Bom, mas tu obviamente curte uma paradinha, um anime, umas paradas assim, pra caralho, né cara? Qual que é o teu favorito? One Piece, mano. Ah, e o cara sabe o que ele tá falando, o cara tem bombouço. É porque não tem como, velho, não tem como, mano. Explica pra ele, explica pra esse cara que não entende de anime. O tamanho do anime, tipo, ele ser do tamanho que é, e tipo, só aumentar o interesse nele, tá ligado? Aumenta o interesse do doente mental, né cara? Não, mano, a história é muito boa, mano, e ela só melhora. Você já viu o Jojo? Já, velho. Não tem nem comparação. Eu curti o Jojo. Cara, para, para, para. O Jojo entra no deserto e vira uma merda. Vira uma merda. Você tá errado. Cara, eu quitei o anime. Você tá em qual episódio? Cara, sei lá, teve um episódio do Porto, eu acho que o cachorro, não lembro, mano. Que o cachorro sai, ah, não lembro nada mais. Eu que entendi. Deixa eu ver como não é nada memorável. Do Iggy com, 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 não é memorável pra tudo. Não, tem umas palavras memorável. Mas eu acho que o mais memorável, na verdade, é a segunda temporada. A segunda temporada é foda. A segunda temporada foi o que, ó, eu achei, é que sabe quando você não, você quer terminar, você não quer ir dormir, tá ligado? Você quer assistir? Eu meço assim, seu anime é bom. Se eu quero assistir até o final, ele é bom. Se eu que tem... Contra a vez que tu quis parar de ver a One Piece. Nenhuma. Mentira. Filler pra caralho. Não, não, não. Não é igual o Naruto, que tem filler pra caralho. Naruto tem filler pra caralho. O One Piece, ele tem filler. Porque todos os animes têm filler, ainda mais uns desse tamanho. Menos o Jojo. Cara, o Jojo tem... A quarta temporada é só filler. É uma temporada de filler. Tu nem viu... Eu vi a terceira, foi isso? Então ela é a The Filler. Não, cara. Você tá maluco. Eu não mostrei. Eu não assisti, eu não mostrei. Pô, depois você tem que ver a quinta temporada de Jojo. É boa pra caralho. Dá pra ver sozinho. Tipo, não precisa ver o resto. Assim, quem... O Jojo Fags vai ficar puto comigo. Ela que já tá com o Jotaro já? Não, é... A quinta quase não aparece. O Jotaro entra na quarta, né? É na terceira. Na terceira. Pô, mano, o Jotaro, ele tipo... Eu desanimei pouco. Tipo, ele é um personagem massa, mas ele não me prendia igual o Joseph. O Joseph era muito engraçado. O Joseph é foda. Ele era muito prosa, pô. Então, tipo, ele... Eu achava as lutas meio pai, por causa da animação, não sei. Acho que... Eu gosto de anime de porradona, mano. Explosão. Mas o bagulho do Joseph é que ele ganha do cara na ideia. É. Ele enrola os outros. É porque ele tinha essa parada. Ele é o Streetwise. Ele prendia, né? Essa sagacidade dele. Ele prendia, tipo... Esse bicho é muito massa. Ele queria comer todo mundo. Tava sem bichar lá também. Que bicho mato. Ele tá ali pra nada. E eu falei assim, não, agora tu vai falar esse bagulho aqui. Aí ele falava que o maluco ia falar. Aí o maluco falava. Ih, caralho, falei mesmo. É, mano. O Joseph tinha essa parada. Pô, tem o Joseph na segunda, na terceira e na quarta. Mas o velhinho, tipo, quando ele tá velhinho, ele não tá mais naquela mesma alombra dele. Não, não tá. Ele já tá todo sábio, ó. Eu não quero o cara inteligente, mano. Eu quero o cara burro, que aí é doido, mano. O cara é muito mais engraçado, mano. Cara, inteligente é chato. Mas a segunda parte é a minha favorita. A segunda... E o Joseph é o meu Jôs favorito também. Pode crer. Tá ligado? Ele é, ele é realmente. Ele é foda. Ele é muito próximo, mano. É que os caras gostam do Jotaro porque o Jotaro cobre todo mundo de porrada com o Tarplátino. E ele é cheio de marra e ele sempre ganha. Não, o personagem é marrento e forte é massa, né, mano? Eu gosto muito do Escanor, velho. Do... Do Xuxu Mamatsu no Nanatsu no Zay. Nanatsu no Zay, é, é. Mas eu não gosto desse anime, não, mano. Não, ele ficou pai, é depois. No comecinho eu tava muito doido. Eu acho que depois que trocou a animação ali, acho que... Não sei qual tempo era da... Tem uma animação bem tosca dele, né? Na terceira pra quarta, eu acho que os caras, tipo, velho... O Escanor é um cara do bigode? Hã? É o cara do bigode, o Escanor? É. É, o Escanor do bigode. Ah, é um cara de foda, assim. Eu já vi umas lutas dele no Facebook e realmente o maluco é bravo. Faz uns bolas de fogo, joga nos outros. Ele, tipo, ele é um merda quando tá de noite. É. Mas quando tá sol, ele, tipo, tem o poder do sol. E o dia o bicho é... Já tá dando a cara, né? Só... Só perfuração rasgadora. Então tem um negócio do One Piece que eu acho que poucos animes tem, e eu acho que nenhum tem. Talvez o Naruto tenha um pouco, mas o One Piece faz muito melhor. É... É que dá um contexto global pra história. E, tipo, conseguir fazer, valer a importância de cada personagenzinho com a gente. Também viu o episódio, dá pra tu fazer o que tu quiser, né, pô? Não, mas não assim, empreende, mano, e faz... porque tudo faz sentido, você consegue entender a motivação do personagem, porque você consegue... ele faz de um jeito que você sente a frustração do personagem ali, coloca muito bem feita a história, então você sente a frustração do personagem, você compra aquela briga dele. E, tipo, isso em cada coadjuvante, e quando vai chegando nos principais, a história só intensifica mais, então, tipo, sei lá, mano, o Oda, ele é muito bom roteirista, mano, e ele é muito minucioso, tipo, com os detalhes, tipo, ele faz você se apegar. O cara vai inventando ao longo do caminho. Não, ele inventa, mas que não tem como. Ele é genial, mano. Mas o como que inventa que importa, tá ligado? Sim. O como que inventa. Sim, o como inventa, velho, tipo... É, velho. Mas tu quer ver uma música de One Piece? Fiz, fiz. Eu tinha feito uma primeira que eu não tinha gostado muito. Eu fiz ela muito no Chan, assim. E aí, mais pra frente, é... Quando chegou a temporada do Kaidon, né, velho, o bagulho ficando muito doido. Falei, velho, essa temporada tá foda. One Piece é meu anime favorito, mano. Não é justo... Ah, não tem um funk decente, foi aquele primeiro lá. A parte mais legal do primeiro é que, tipo, o Dendemushi, tá ligado? Ele, quando ele toca, ele é tipo um caramujozinho, que ele é um celular. Então, quando alguém liga pra ele, ele faz... Puri, 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 puri. Puri, 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 puri. Aí, atendi. E aí, tipo, eu peguei essa parte do meu chão aí. Sou Dendemushi de pau duro. Vou puri, puri, puri. Vou puri, puri. Esse era o ruim? Essa era a melhor parte da música. Essa ficou tão legal. Porra, cadeiro. E aí, a segunda... A segunda, eu falei, velho, eu vou fazer... Mano, eu vou pegar... Aí, eu fiz com mais... Haki a segunda. Fiz com mais Haki. Foi doido. Com mais Haki. Haki da armadura, é o Haki do rei. É, Haki do rei, mano. Foi. Como é que era? É só... Calma aí. É só botada, concentrada, com Haki do armamento. Gomu, 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 no. Metralha de pau lá dentro. Mete os ouro no teu ex. Pode cortar a relação. Vem de boca na katana. Vai sentar pro capitão. Marração de perna negra. Na cozinha ela respeita. Hoje a janta da novinha. Vai ser linguiça preta. Ontem eu sonhei com a Nami. Que sonho delícia. Foi com a mão no bastão. E me deixou no clima. Com o poder da Nico Robbins. Eu fazia o barato. Fazia nascer peru. Pra tudo que é lado. É o que ela faz assim, mano. Ela cria a mão. Não, qualquer parte do corpo. É verdade, qualquer parte do corpo. Ela cria até clones, né? Cria clones, qualquer parte do corpo. Quem que é essa? A Nico Robbins. É uma das pessoas mais fosas. Ela é tipo a mina mais inteligente do One Piece. Ela é muito foda. É muito foda. Ela é muito foda. E ela tem um poder muito foda. Ela não luta praticamente. Porque sempre quando ela luta, não tem graça. Ela tem um poder que ela cria pedaço do corpo dela onde ela quiser. Ela cria um pedaço da mão dela no teu pescoço e quer no teu pescoço. Ah, sem graça mesmo. É muito forte. Só que assim, tem uns caras fortão que não funciona isso, né? É, tipo, funciona essa porra no cara de borracha, né? Não, no final. E nós caras que tem haki também não. Porque haki faz o cara prever o movimento e ele endurece o corpo. Então tipo, ele travaria. É, e o haki funciona como uma proteção contra os akuma no mi. Que são as caras das frutas. Isso, isso. Genial, haki. Mas cara, tem um personagem lá, por exemplo, Kaido. O Kaido é um personagem que a vida inteira ele tentou se matar e não conseguiu. Tipo, tentaram matar ele e nunca conseguiram. Ele foi capturado e tentaram executar ele diversas vezes e não conseguiram. E aí, tipo, esse é um dos personagens do anime, ele é um dos imperadores lá do mar, tá ligado? E mano, se a Nicolobin enfrenta esse cara aí, ele pode fazer várias Nicolobin foda-se, não é? Cagar, tá ligado? Sempre tem aquele balanço, né mano? Nos caras fodão e tipo, mas cada um tem seu papel de um jeito genial. Tipo, é sempre... é foda, mano. É tipo, a Nicolobin é a única que consegue ler os ponegrifos. Ponegrifos são... Tipo, existe no One Piece uma parte da história, 100 anos, que se perdeu. Ninguém sabe o que aconteceu. Apagaram de todas as histórias, de todos os livros, de tudo, entendeu? E o único lugar onde tem esse esquício dessa história tá nesses ponegrifos. São umas pedras gigantonas, tipo, feitas de... Que tem uma linguagem que é tipo uma linguagem morta, tipo um latim da vida. E pouquíssimas pessoas sabem ler aquela linguagem ali. Ela tá cravada ali e nela tem a localização da última ilha e tem a história do século perdido. Isso. E tem a localização de umas armas que são capazes de destruir a humanidade, tá ligado? O Barba Negra tá indo atrás, né, Dilma's lá, velho? Caralho, velho. O Barba Negra é um outro personagem pica, ele é um outro imperador. E ele é o único personagem que conseguiu ter dois poderes do Akuma no Mi. Por que que não... Se o Luffy comeu outra parada, não pega? Ele morre. Então o maluco é pica. O poder do Barba Negra é bizarro, né, velho? Ele consegue controlar a matéria escura, mano. Ele controla o buraco negro. É. Só que, tipo, é tão profundo que eu acho que ele consegue absorver a matéria da forma que ele quer e inserir no corpo dele de uma forma diferente. Ele controla... Isso é muito pesado. É pesado. É muito forte, velho. Pô, isso aí... Isso daí dá um funk banheiro, mané. Vou... Vou... Vou botar no buraco negro. Vou... É muito foda o buraco... O Barba Negra. É muito foda o buraco negro. É muito foda o buraco negro. É muito foda. É muito foda.